O maior, o chão e o brasilão é o meu, o que eu não me engano é o meu, o que eu não me engano é o meu. Amém. 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 16.9 Está em 16.9 Escote já Agora já Obrigado, meu amigo Você está em um esticinho? Não, eu pensei em um esticinho Não, eu estou em um esticinho 1, 1, 1, 2 Microfone Isso é um esticinho Que isso é um esticinho Eu vou te ajudar o chão o chão o chão a gente a gente o chão Vamos, vamos, vamos. Se inscreva no canal. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é isso? É a tira, 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 tira no mundo, e a sua terra, a sua terra, a Uraínia é a terra. Vídeo bandas, tira, 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 tira. Música o Estado de Rugas o Estado de Rugas o Estado de Grandes My ребroma demonstration Amém! milíceos, não-nosunitários, não-nosunitários, que escutem bandidos, para servir seu povo. Eu sei que tudo isso podemos. Nós somos assim. Agora somos assim sempre. Obrigado a todos e a paz à Ukraine! A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! 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 Aplausos A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Eu não acredito, eu não acredito. 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 Eu 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 acredito. até o primeiro ano, eles só formaram, mas que também eles formaram suas ideias. Ideia o nosso é para criar a federação dos círculos, para que possamos viver em uma unidade, como é o nosso país. Apesar de que o mundo não sobe, o mundo sobe, o mundo sobe. Apesar do mundo, a gente não sabe, não é aqui, não é aqui, isso. A gente não pode ser no mais, não pode ser mais uma venda de verão para o outro, porque o mundo... 17 vezes construíam impérias, Euro-Azia, África, mas nenhum povo não enviou sua fé. Nunca não havia. Eu já citava um intervio com um dos melhores перевadores de Corana na Rússia, onde ela com citações e dizendo que quem killed ninguém é de qualquer pessoa não se perceive em Rai, é isso? É verdade, todas as homens dizem, não é só o Corano, mas o Shamanismo diz a pergunta, é verdade? É a pergunta, em cada pessoa. Então, até a nossa reflexão da nossa questão nos chegamos a questão da verdade. Porque eu estou com certeza de que nós começam a partir de política de decisão de todos os poderes, que são privilégios, que é a oposição, 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 que é a oposição. A oposição, que é a oposição, que é a oposição, que é a oposição. A oposição não é possível construir a sociedade, a oposição. A oposição não é possível ser digno. E esse homem não pode fazer a oposição. O que é possível fazer com a oposição? A oposição e tudo mais nada. A oposição não é possível. Eu amo esprinteres, mas quando é um нравственный esprinter, um 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 esprinter. Um esprinter, um esprinter, um esprinter, um esprinter. Um esprinter, um esprinter, um esprinter, um esprinter. Eu não sei, há mil esprinter, um esprinter. Um esprinter, um esprinter, um esprinter, um esprinter. Um esprinter. O que é isso? обратindo внимание à Turquia, обратindo внимание à Alemanha, Londres, París, América. Vizinho de jovens bastam. Eles não se rompem a sistema, eles se rompem a visão. Até que, por último, 10 anos, 28 revolucionários fizeram a jovens. 28. Até que eles ganham. Porque, não sei, Eu não sei, provavelmente, eles roubam até mesmo os seus amigos. Então, periquem-se, não deixem-se. Mas, se um homem de sua vida, por que um homem de sua vida não pode se dar sua vida? Não é na sinistra, provavelmente? Você sabe, existem evoluções, existem pessoas que evoluam, existem pessoas que evoluam. a evolução занимается ученые eles são созидательные силы a evolução занимается radical он разрушительная сила оба за правду оба ненавидят ложь оба хотят что-то создать и всегда их не поражение заключался в том что радикал отрицает эволюциониста то есть человека интеллектуала говорит да нет ты выйди из майдана это мое место ученые говорят нет радикалы твои взгляды ни к чему ты уходи оставаясь в одиночестве их бьют разделяя над ними властвует тогда как же найти и в чем найти все силы и основную идею для того чтобы они смогли объединиться друг друга принять принять ту правду оба должны принять правду есть звук звук идет звук идет звук идет так у нас есть вопрос 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 не вопрос вопрос все уже его первое E qual é a certeza do que o Krim pode se juntar à Turquia, quando vocês falaram sobre Turquia? Então, com a pergunta do chat... Detalize-se прямо agora. Pode colocar aqui. Está ouvindo? Um minuto, agora você vai dar uma pergunta прямо no meu fio. Como já disse, o BIOA Azerbaidjan поддерживает a sua existência no studio. Muito obrigado. Agora responde a pergunta, que quer fazer nosso ouvinte. Agora. Você pode me perguntar? Um minuto. 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 Eles, praticamente, se unem Em outras pessoas Tioquias estão assimiladas Começando da Hungria Então, da Hungria, como é Eles também são tioquias etnossas Búlgara também é tioquias etnossas Nós, onde existem nossos Nesas independentes, países Então, comecei com a Turcia, parte, grande parte do Azerbaijão, que é em Irã, Azerbaijão, Kazajstán, Uzbekistão, Kyrgyzia, e a ocupação da Uyghuria em Cidade, onde eles estiverem a pele com os uyghur, os cidadãos. O processo é esse, na década, na 50, como mínimo. Que é a questão do Krima, o Krima já se tornou um problema. Foi um tempo, quando o Vladimir, que o Kyrgyz, fez Krima uma parte da Rússia da Rússia da Rússia. É um fardo que foi feito com todos os nacionais. Foi lá 400 anos atrás e o Krims é um fardo. É um fardo. Mas hoje criar um país em uma tupidez de uma tupidez, é simplesmente não perdi. Primeiro, tupidez de uma tupidez muito mais. Então, se nós falamos sobre a democracia, em qualquer caso, no caso, no time de votar, não pode entrar em votação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.